São Sebastião Um santo e abençoado dia a todos do canal sobre a intercessão de São Sebastião o santo do dia 20 de janeiro Vamos conhecer a sua história e a sua oração? São Sebastião era um soldado romano que foi martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo Jesus Sua história é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio Nessas atas de martírio de cristãos os escribas escreviam dando poucos detalhes sobre o martirizado e muitos detalhes sobre as torturas e sofrimentos causados a eles antes de morrer Essas atas eram expostas ao público nas cidades com o fim de desestimular a adesão ao cristianismo São Sebastião nasceu na cidade de Narbona na França em 256 d.C. Seu nome de origem grega Sebastós significa divino, venerável Ainda pequeno, sua família mudou-se para Milão, na Itália onde ele cresceu e estudou Sebastião optou por seguir a carreira militar de seu pai No exército romano chegou a ser capitão da primeira guarda pretoriana Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, dignas e correta Sebastião era muito dedicado à carreira tendo o reconhecimento dos amigos e até mesmo do imperador romano Maximiano Na época o Império Romano era governado por Diocleciano no Oriente e por Maximiano no Ocidente Maximiano não sabia que Sebastião era cristão Não sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares não participava dos martírios nem das manifestações de idolatria dos romanos Por isso, São Sebastião é conhecido por ter servido a dois exércitos o de Roma e o de Cristo Sempre que conseguiam uma oportunidade visitar os cristãos presos levavam uma ajuda aos que estavam doentes e aos que precisavam De acordo com os atos apócrifos atribuídos a Santa Ambrosa de Milão Sebastião teria se alistado no exército romano já com a única intenção de afirmar e dar força ao coração dos cristãos enfraquecidos diante das torturas Ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército romano Maximiano realizou uma caça a esses cristãos expulsando-os do exército Só os filhos de soldados ficaram obrigados a servirem no exército E este era o caso do capitão Sebastião Para os outros jovens a escolha era livre Denunciado por um soldado O imperador se sentiu traído E mandou que Sebastião renunciasse à sua fé em Jesus Cristo Sebastião se negou a fazer esta renúncia Por isso Maximiano mandou que ele fosse morto Para servir de exemplo e desestímulo a outros Maximiano porém ordenou que Sebastião tivesse uma morte cruenta Diante de todos Assim os arqueiros receberam ordens para matarem-no a flechadas Eles tiraram suas roupas O amarraram num poste no estádio de Palatino E lançaram suas flechas sobre ele Ferido deixaram que ele sangrasse até morrer Irene uma cristã devota e um grupo de amigos foram ao local E surpresos viram que Sebastião continuava vivo Levaram-no dali e o esconderam na casa de Irene Que cuidou de seus ferimentos Depois de curado Sebastião continuou evangelizando E se apresentou ao imperador Maximiano Que não atendeu ao seu pedido Sebastião insistia para que ele parasse de perseguir e matar os cristãos Desta vez o imperador mandou que o açoitassem Até morrer e depois fosse jogado numa fossa Para que nenhum cristão o encontrasse Porém após sua morte São Sebastião apareceu a Lucina Uma cristã e disse que ela encontraria o corpo dele pendurado num poço Ele pediu para ser enterrado nas catacumbas junto dos apóstolos Alguns autores acreditam que Sebastião foi enterrado no jardim da casa de Lucina Na Via Ape, onde se encontra sua basílica Construíram então nas catacumbas um templo A Basílica de São Sebastião O templo existe até hoje e recebe devotos e peregrinos do mundo inteiro Tal como São Jorge, Sebastião foi um dos soldados romanos mártires e santos Cujo culto nasceu no século IV e que atingiu o seu auge nos séculos XIV e XV Tanto na igreja católica como na igreja ortodoxa São Sebastião é celebrado no dia 20 de janeiro Existe também uma capela em Palatino com uma pintura que mostra Irene tratando das feridas de Sebastião Irene também foi canonizada e sua festa é no dia 30 de março São Sebastião, rogai por nós. Amém Oração, façamos com muita fé a nossa oração Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém São Sebastião, glorioso mártir de Jesus Cristo e poderoso advogado contra a peste Defendei a mim, minha família e todo o país do terrível flagelo da peste e de todos os males Para que servindo a Jesus Cristo alcancemos a graça de participar de vossa glória no céu Amém